O que é o Carcaradontossauro? Um grande predador, mede cerca de 14 metros de comprimento, pesando 15 toneladas. Este predador está faminto. Titan, este é seu nome. Ele é um macho adulto e está à procura de uma presa. Ele se juntou com outros de sua espécime e está prestes a caçar um Egiptossauro. O que é o Carcaradontossauro? O que é o Carcaradontossauro? O Carcaradontossauro? O Carcaradontossauro? Abertura 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 Ancient toard Agora é só comer e recuperar as suas forças. Agora é só comer e recuperar as suas forças.